Um pacote de medidas para estimular a inovação das empresas brasileiras foi lançado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. A ideia é garantir investimentos para as pequenas, médias e grandes empresas dos setores industrial, agrícola e de serviços. Serão investidos quase 33 bilhões de reais. Para garantir a inovação tecnológica, a produtividade e a competitividade em diversos setores da economia, o governo lançou o plano Inova Empresa. Eu acredito que hoje nós estamos dando um passo muito importante para elevar a nossa produtividade e garantir a nossa competitividade. Os investimentos vão ser aplicados até 2014 e vão ser distribuídos para pequenas, médias e grandes empresas dos setores industrial, agrícola e de serviços. A presidenta Dilma Rousseff disse ainda que são necessários cumprir vários requisitos para garantir a inovação no Brasil. Nós temos de garantir taxa de juros mais baixos, períodos de carência maiores, parácios de pagamentos maiores e percentual de alavancagem de capital elevado. Eu tenho absoluta consciência de que isso é pré-condição para que haja inovação. Isso é inédito na história das políticas de ciência e tecnologia nesse país. Essa concentração de recursos e a participação no programa de financiamento das várias agências governamentais que sempre atuaram no setor. O programa contempla linhas de financiamento por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e da financiadora de estudos e projetos, a FINEP. A medida incluía ainda a oficialização da Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial, a Embrap, com orçamento de um bilhão de reais. Eu penso que a Embrap, como o consoante foi dito aqui, deve reeditar, se tudo correr bem, e oxalá que num prazo mais curto, aquilo que representou para o agronegócio brasileiro a Embrapa instalada há exatos 40 anos atrás, em 1973. O empresário Rodrigo Fragola, da área de desenvolvimento de programas de computador para a segurança da informação, em 2009 criou um projeto inovador que recebeu um prêmio da FINEP. Ele destaca que o apoio do governo é fundamental para a inovação das empresas brasileiras. Do ponto de vista da inovação, é fundamental o governo ter esses programas. Porque esses programas forçam que as empresas se organizem de uma forma a enxergar melhor a inovação, que foi o que aconteceu com a gente.